Quis você pra meu amor E você não entendeu Quis fazer você a flor De um jardim somente meu Quis lhe dar toda a ternura Que havia dentro em mim Você foi a criatura Que me fez tão triste assim Ah, e agora você passa Eu acho graça Nessa vida tudo passa E você também passou Entre as flores você era a mais bela Minha rosa amarela Que desfolhou, perdeu a cor Tanta volta ao mudar Nesse mundo eu já rodei Voltei ao mesmo lugar Onde um dia eu encontrei Minha musa, minha lira Minha doce inspiração Seu amor foi a mentira Que quebrou meu violão Ah, e agora você passa Eu acho graça Nessa vida tudo passa E você também passou Entre as flores você era a mais bela Minha rosa amarela Que desfolhou, perdeu a cor Seu jogo é carta marcada E você também passou E você também passou Entre as flores você era a mais bela Minha rosa amarela Que desfolhou, perdeu a cor Entre as flores você era a mais bela Minha rosa amarela Que desfolhou, perdeu a cor Minha rosa amarela Que desfolhou, perdeu a cor Minha rosa amarela Que desfolhou, perdeu a cor